Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo tutorial eu vou fazer uma medição do peso desse mini trike, esse mini trike aqui ele tá com motor de twister, já completa, montadinho, tá com mais ou menos um terço de gasolina no tanque, tá com gasolina, tem peso no tanque e a gente vai estar usando uma balança analógica, essa balança analógica a gente vai estar fazendo a medição de três pontos do carrinho, vou mostrar o procedimento como que é feito para a gente ter mais ou menos a ideia bem próximo do real dele, o ideal seria pendurar ele e medir, mas seria mais complicado a gente conseguir fazer isso, então a gente pode fazer em casa mesmo a balança dessas balanças de banheiro de tá se pesando, eu tô usando aqui uma balança que vai de zero a 130 kg, onde a gente vai estar usando abaixo disso né tranquilamente e vendo o peso desse trike, vou estar fazendo o vídeo medindo esse trike, que é o maior e também vou estar fazendo o vídeo no outro Céu Nano, que é o outro trike com motor de XTZ 125, ele é um trike menor, motor menor, consequentemente menos peso também, mas eu não sei qual é o peso do outro, porque o outro é menor mas tem muitas partes que são de aço, esse aqui é maior mas tem muitas partes que são de alumínio, então uma coisa compensa a outra né, a única coisa que realmente esse aqui é maior seria na parte de rodas, as rodas são maiores, é um tanque de aço, o outro é só o tanque de plástico e esse aqui é um motor de twister né, então é um motor maior, hélice maior, acoplamento maior, tudo maior, então a gente vai medir esse trike e medir o outro, e nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo a medição desse trike grande, a hélice grande, o motor grande, está medindo o empuxo desse mini trike, qual é o empuxo que ele tem né, qual é o máximo que ele atinge, vamos testar em terceira, no caso desse aqui eu vou testar em quarta, quinta e sexta marcha, e no outro pequeno a gente vai estar testando tipo em terceira, quarta e quinta, que é um motor de cinco marchas, esse aqui é seis, então as últimas três marchas, uma delas vai ser que vai ter mais força, e a gente vai estar sabendo certinho, já por título de curiosidade né, que alguém estiver fazendo um mini trike, quiser colocar um motor, já tem uma ideia né, da potência desses motores. Então para fazer a medição de peso, a gente vai estar pegando a balança, pegando a espessura dela, pegando uma outra maneira, uma outra madeira, um outro objeto, para que seja mais ou menos a altura da balança né, bem próximo da balança, por quê? Porque a gente vai colocar a balança na roda da frente, a situação é o seguinte, primeiro a gente bota a balança na roda da frente, que a parte da frente não é que dá muita diferença, a diferença dá quando entra na parte de trás, porque lá o motor é deslocado, tem diferença de peso. Então lá tem que ser medido a balança de um lado e o cálcio do outro para ficar alinhado, depois inverte a situação, o cálcio de um lado e a balança do outro, que é para ficar alinhado de novo, que nem ela na primeira medição, e não sai muito fora do padrão. A gente vai estar usando também um pedaço de papel né, para estar anotando as medidas que achou nesse mini trike na roda da frente, na roda de trás, blá 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 blá, e depois no final a gente soma e vê qual é o total de peso que esse mini trike tem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora, esquece o cálcio por enquanto, vamos pegar e estar botando esse cálcio, essa balança na roda dianteira, para estar fazendo a medição da parte da frente dele então, para ver qual é o peso. Aqui é simples o procedimento, basta estar levantando aqui a roda da frente, colocando a balança embaixo, deixa eu botar ela aqui e está zerando. Pronto, zerei a balança, está zerado, você encostar nela, agora eu vou largar o mini trike e ver quantos quilos, ele vai estar nos mostrando. 20 quilos. Deixa eu mostrar para vocês mais de pé. 0, marcou 20 quilos. Vou estar levantando para vocês verem. 0, e quando larga, a roda girou aqui um pouquinho. É isso aí, 20 e 21 quilos. A balança não é precisa, você sabe que a balança é analógica, ela nunca para na mesma posição, é difícil. Mas estava zerado e deu tipo 20, 21 quilos. Vamos considerar 20 quilos. Deixa eu botar aqui de volta. Vamos anotar aqui então. Vou botar aqui então. Strike grande. Frente, 20 quilos. Agora vamos baixar a roda dianteira. E vamos fazer as medições na parte de trás. Aí na roda de trás. A gente calça do lado de lá. O calço da mesma altura da balança. Ó, mesma altura. Vamos calçar de um lado e botar balança de outro. Levanta aqui. Levanta aqui. Calço embaixo da roda. E agora levando o lado de cá, a mesma altura. E vamos colocar a balança embaixo para a gente ver quantos quilos vai dar. Aqui até agora, pessoal. Aqui até agora, pessoal. 50 quilos. Ó, 50 quilos. Vamos colocar aqui. E vamos anotar lá e vamos pedir a outra roda. Então aqui eu vou estar anotando. 50 quilos. 50 quilos. Lado. Lado. E esquerdo. E no direito. Vamos ver quanto vai dar agora. Aqui a gente tira a balança. E no direito. Vamos ver quanto vai dar agora. Então aqui. Vou estar colocando a balança. E vou lá no outro lado botar o calço. Agora eu vou botar o calço para a gente vibrar. Olha. Aqui deu 48 quilos. 48 quilos. O calço ali, como eu falei. Vamos anotar ali. Vamos anotar ali. Ver quantos quilos que a gente vai dar. Na frente 20. O lado esquerdo. Esse lado aqui deu 50. E no direito. Do lado de lá. Deu 48 quilos. Então o total ficou. 8. 5. 4. 4. 9. 11. 12. Então esse trike. Está pesando. Mais ou menos. É. Um terço de gasolina no tanque. Completinho. Com tudo normal. 118 quilos. Agora vamos estar fazendo. O. 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 A frente, a frente, o lado esquerdo e o lado direito, e o total que vai dar para o outro mini drive. Deixa eu deixar aqui no chão porque eu vou tirar esse drive daqui. Esse é o drive pequeno, conforme eu falei para vocês, esse aqui foi feito em muitas partes em aço, então ele tem um peso maior por causa das partes de aço, o outro é de alumínio, só que ele é menor, tudo ele é menor, as rodas é menor, o sistema dele é menor, o motor é menor, então ele é um drive menor. Então vamos estar fazendo a medição então, a mesma coisa que o outro. Vamos medir a roda da frente, ver quanto vai dar, a mesma posição do outro para não isso aqui deu dezoito quilos, o outro deu vinte, ó, dezoito quilos. Vamos anotar aqui, ó, o grande deu, na frente deu vinte quilos, o pequeno deu dezoito. agora vamos ao lado esquerdo, atrás, vamos calçar de um lado e botar balanço do outro. calceio lá, já calceio lá, lá de lado, vamos botar balanço aqui. Quarenta e quatro quilos Vou ensinar pra vocês verem Quarenta e quatro quilos Fraco Quarenta e quatro quilos Vamos anotar aqui Não se perde Outra deu cinquenta Esse aqui deu quarenta e quatro Agora vamos pro direito O lado de lá Invertemos Invertemos Tira a balança daqui Bota a balança aqui E levantar assim Pra ficar Igual Vamos ver quanto deu Quarenta Quarenta e um quilos Quarenta quilos Então vamos Ver a situação agora Quarenta quilos Vamos somar Quanto deu o trite pequeno Oito e quatro doze Vai dois Sobra um Quatro e quatro oito E um nove E um dez Cento e dois quilos O grande tem um cento e dezoito quilos E o pequeno Cento e dois quilos Então essa é a maneira que a gente consegue Tipo ter uma ideia Eu achava que esse mini trite aqui pesava Na minha ideia Mais ou menos uns cinquenta, sessenta quilos Massimo Olha como a gente se engana Cem quilos Quase o dobro do imaginário Então esses cálculos são interessantes A gente está fazendo Porque às vezes tu acha que A asa tem que Embalar muito pra levantar voo Exatamente porque Quanto mais peso você tiver pendurado Mais ela vai ter que embalar Pra conseguir sustentar esse peso Ela carregando isso pendurado no ar Isso O trike Ainda tem mais o piloto No caso eu andando nesse mini trike aqui Vai dar cento e sessenta e quatro quilos Porque eu tenho sessenta e dois quilos Mais cento e dois Cento e sessenta e quatro quilos Já nesse outro aqui É cento e dezoito Mais sessenta e quatro Vai ser tipo Cento e E setenta e oito Cento e oitenta quilos Cento e oitenta quilos O trike e eu Andando nesse grande Então É algo assim Bem Bem Às vezes Bem fora do que você imagina Então Essa é a maneira que a gente consegue Tipo a medir Bem mais ou menos Se não tiver como pendurar E fazer uma medição De medir por pontos Ele Alinhado Né Ele na roda da frente Não vai alterar muito Mas nas rodas de trás Altera Então você tem que botar a balança De uma roda Vai levantar o carrinho Daquele lado E a mesma altura da balança No outro lado Você calça Aí pega aquela medida Tira tudo Inverte Bota o calço numa roda E traz a balança pra outra Aí nivela Tudo direitinho Né Larga Devagarinho E ainda balança Vai dar o peso também Então A margem de erro É muito pouca No final Dessas três medidas Assim Dessa maneira O equipamento alinhado Então espero que Vocês tenham compreendido Mais ou menos Como é que se faz Essas medições De Do seu mini trike Aí Pra estar colocando Asa delta E também O mini trike Também pra estar Vendo o peso dele Pra quem usa O parapente É Pra Né A gente chama De O equipamento De paramotor E a E tem Também Tipo Trike Que tem banco Tudo A gente anda sentado Né Que Também É um carrinho Grande Às vezes Às vezes A pessoa Quer saber Mais ou menos Qual é o peso Desse Desse Equivamento Pode estar Fazendo dessa maneira Ok pessoal Então espero ter Ajudado aí Com essa Informação Estive pesquisando Na internet Nessa parte De De pesagem De mini trike Tem pouco material Geralmente O pessoal Não coloca Esse tipo De informação São poucos E agora Também Vou estar Medindo também Um material pouco Que eu vi A parte De pessoal Medindo O equipamento Assim completo Montado De estar Medindo O empux De cada tipo De motor No mini trike Nos próximos vídeos Vou estar gravando Então A força O empux Nas últimas Duas Três marchas Desse mini trike Pequeno Com motor De 125 cilindrada E também No outro motor Outro trike Grande Com motor De twister 250 cilindrada E a gente vai estar Vendo direitinho Qual é o empuxo Dos dois Não deixem De estar Assistindo Os próximos vídeos Ok pessoal Até o próximo Valeu